Faleia, Aixina e a Mãe de Cê E te me lembro de um grupo da Índica especializada Isso é o que me lembro de um grupo da Índica especializada Isso é o que me lembro de um grupo da Índica especializada Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Obrigado. 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 Amém. 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 E aí Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu acabei de cantar a um barulho, Mas, vem-se aqui com você. Um abraço. Porque a gente não confia a pior situação de vida aí. Porque você sabe que não se vale mais. Por isso não tem medo. Porque você sabe que o senhor quer falar. O senhor vai reagir a o senhor. Por isso não tem medo. Obrigado. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?